Hoje nós vamos testar os maiores e principais mitos de Stranger Things na vida real Eu quase caí E o primeiro é que eu tenho que usar uma roupa legal pra ficar adequada a esse vídeo, né? Que uma roupa que eu achei adequada à época Roupa ridícula que você tá usando, Zé Toma um dólar aqui, bora comprar roupinha nova, fica assim, eu não perdi você não, mano Você tá me tirando, você tá com a roupa? Mano, tá dando nojo de ver você usando esse traje, você tá agredindo todas as leis da lei maria da moda Vai embora, vai embora, vai embora, por favor Corre, bora, eu moro aqui, bora, corre, mano, corre Pelo amor de Deus, fica perdendo com essa roupa banha, não Você tá aí se perguntando O Brian me expulsou de casa, sim, mas eu venho na rua com essa roupa e eu não tô nem aí E em Stranger Things também, a Owl, Owl Eleven, né? Como vocês quiserem chamar Ela consegue mover as coisas com o poder da mente E eu tenho aqui um copo agora, então... E agora eu vou tentar mover esse copo antes do vento derrubar Tá indo, tá indo Brian, o que você tá fazendo aí? Nada, nada Aqui, por que seu nariz tá sangrando? Mas peraí, peraí, azul Brian, o que que tá acontecendo aqui, Brian? Por que você tá sangrando azul? Por que que não é vermelho, Brian? Por que não é vermelho? Ô, Nikos, tem um porém Eu nunca vi ninguém do Stranger Things Andar de carro Ninguém de Stranger Things Eu nunca vi nenhum, nenhum, ninguém, ninguém andar de carro Mas tem o Steve que ele dirige Ele, todo mundo fala que eu pareço o Steve Todo mundo, inclusive se você acha Comenta aqui embaixo se eu pareço o Steve de Stranger Things Porque eu não acho que eu pareço Mas eu nunca vi ninguém do Stranger Things dirigir Ô, Brian, tem sim, mano Quem? Tem aquele... O que que você tá fazendo? Nikos, o que que você tá fazendo? Nikos, o que que você tá fazendo? Ele só sozinho Não! Tens, Stranger Things A 1, ou 11, ou 11, ou L, adora... Como é que chama isso aqui? Uefal Uefal Vamos experimentar pra ver se realmente é tão bom assim E se vai dar poder pra gente igual a... 1, L, 11, ou... Uau! Acho que tá bom O que que eu faço, Brian? O que que eu faço? Não, você tá funcionando Esse vídeo é pra quebrar o suírito, cara Tipo ideia Brian, Brian, você agora... Brian, Brian, Brian! Brian! Nikos, eu acho que funcionou, cara Seu nariz tá azul! Não tem nada no meu nariz É coisa de sua cabeça Carlos, eu tenho que ir O que? Eu tenho que ir Me dá mais o Evo Não tem mais o Evo Sai pra lá Sai pra lá Não tem mais não, Brian Eu tenho que ir O Dr. Brenner Você tá vindo atrás de mim O que? Você não é Eleven? Você não é Eleven? Brian, não! Onde que ele vai? Não tem que sair ele ali embora Em algum momento da série Eu não me lembro qual Eu não vou colocar a edição Porque eu não tô lembrando Mas já me falaram que Tem uma hora lá Que eles comparam o refrigerante Falando que o refrigerante De garrafa É melhor o que? Não é que é melhor? É diferente, sabe? Do que o de latinha Então vamos testar agora Ah, ah Posso de... Sabe? Por que você é tão pouco? Nada Ah, tá Tem gosto de quê? É um pouco... Sabe? Ah, sim Por que você tá assim? Eu não entendi de novo Não é nada não Ah, tá Vou colocar mais um pouquinho aqui Pra gente realmente ter certeza Da diferença Não é causar o poder da mente E aí a gente vai colocar mais... Eu vou tomar agora Brian, o seu nariz Um dado do Brenner? Uma das coisas que eu mais gosto da série São as músicas, mano Isso tem... O que foi, Brian? Ah, é Brian! Brian! Ai, meu Deus do céu! Brian! Ô, velho! Ô, Brian! Ô, mano! Você tá me zoando, velho! Brian! Ai, meu Deus do céu! Se eu chamar a... Você vem? Acorda! Não, ele só riu Eu vou usar o método Que eles usam na série O palmoço que eu favorito do Brian Tomara que ele acorde E aí? E aí, Brian? Alguém deixou algum recado aqui, mano Parece que elas se unem de alguma maneira, mano Tá seguindo ler? Agora sim Inscre... Vá-se Vocês viram essa mensagem? Então se inscreve aqui no canal, velho Por favor, se inscreve pra ajudar a gente, mano Será que deixou essa mensagem, Brian? Não faço ideia Será que foi o Dermogorgo? Quem? Dermogorgo Mas, galera, se inscreve aqui no canal, mano Tem muito vídeo legal Vambora pro próximo evento, Brian! É o Dermogorgo! Na primeira temporada Inclusive, comenta aqui embaixo se você já viu ou não Stranger Things E sabe do que eu tô falando Quando o Will Byers vai para o Mundo Invertido Ele se comunica através das luzes Na quarta temporada também tem isso Acho que em toda temporada tem E ver alguém no Mundo Invertido agora A gente pode usar pra se comunicar com a pessoa O Brian sumiu faz um tempo E eu tô com medo de... De ele ter ido visitar o Mundo Invertido Porque por aqui também existem alguns portais Eu vou colocar essa luz aqui E vamos ver se ele vai tentar se comunicar comigo, velho Tomara que ele esteja bem, né? Por que que tá piscando assim? Olha! Vocês viram? Começou a piscar mais rápido Do nada! No meio da gravação, mano Olha só, parou de piscar, mano E eu não toquei Ai, meu Deus do céu! Brian! Brian, se você estiver querendo me dizer algo Me dá algum sinal, cara Por favor! As luzes apagaram Tá tudo quieto aqui O Brian sumiu Ai, meu Deus! Brian! Brian! Quem que acendeu essas luzes? Ai, meu Deus do céu! Será que o Brian quer me dizer algo? Que vacilão do mim Achando que eu tô no Mundo Invertido Que vacilão achando que eu... Brian? Nick? O que você tá fazendo aqui? Nada, ué! O que você tá fazendo aqui? Nada! Eu tava só brincando com você, Nicolas! Não, 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 Nicolas! Não, para, para, Nicolas! Para, para, para! Para, para, para! Isso foi para o Brian aprender Então, deixe seu like aqui no canal E até mais! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto